Música Autorizou Débora Cecília, Jean Carlos! Gol! Um golaço do Jean Carlos! Que lindo gol! Mandou no ângulo! Carrega para a meia, soltou com o Jean Carlos de longe, arriscou, bateu! Gol! Gol! Jean Carlos, camisa 10, aniversariante do dia! Música Jean Carlos contra a Mota! Lá vai o 10! Jean Carlos bateu! Gol! Jean Carlos aos 53 do segundo tempo! Música Cobrar pelo Náutico será Jean Carlos, o homem que fez o gol que leva a disputa para os pênaltis! Pé esquerdo na bola! Gol do Náutico! Autorizou, vai Jean Carlos para a bola, o coiotinho, uma paradinha, bateu Jean Carlos! Gol! Jean Carlos! Jean Carlos contra Diego, autorizou o árbitro, partiu, camisa 10 do Timbu! Jean Carlos na bola, partiu, bateu para o gol! Gol! Música 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 Sáute com o Jean Carlos! Música Gol! Jean Carlos! Arriscando de longe, no cantinho, no cantinho! Música Aí é Paraguai contra Uruguai! Golou para o Jean Carlos, bateu para o gol! Gol! Jean Carlos! Música Música Jean Carlos, fechado, cruzamento! Gol! Gol! A batida de pé esquerdo, desvio do Guilhermo Paiva! Música Aí o Jean Carlos, levantou na área, o desvio, bola sobrou, olha o perigo, toque de cabeça, sobrou, bateu para o gol, para o gol, para o gol, para o gol! Música Música Aí a tentativa direto para o gol! Mais uma bola parada para o Jean Carlos, a batida para a pequena área, o toque na tração! Música 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 Jean Carlos tentou passar no meio de dois, ciscando para o lado e é puxado, falta nele! Música E olha ele de novo, saindo de dois, saiu de dois adversários, bateu para o gol! Música Música Bateu! Música Música Jean Carlos, carregou o Jean Carlos, ele bate bem ali da entrada da grande área, defendeu o goleiro a chance, bateu os Carvalho! Música Música Vem bola no bailão, quem está por ali é o Jean Carlos! Música Música Jean Carlos, pela ponta, levanta a cabeça e vem cruzamento na área, bola no bailão! Música 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 Jean Carlos, a batida de pé esquerdo, o Jean Carlos, Diego Silva! Pé de livre Jean Carlos, a bola é para ele, a turma sai da posição de impedimento, Jean Carlos levantou! Música Música Jean Carlos no meio, para o Brian! Música 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 Ele tem a bola e abre para Jean Carlos, tem espaço para seguir, ele bate bem, levantou para a área, Música 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 De primeira, o passe do Eric para o Jean Carlos, e é no meio da defesa! Música Passe errado, ficou de graça ali para o Jean Carlos, que é acompanhando o lance! Música Música E no meio do caminho, quem dominou foi Jean Carlos, o passe para o Chiesa! Música 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 Música